Não, mas Leonora, você pensa que eu sou uma idiota? Não, mas meu senhor, nós estamos dispostas a conceder um excelente desconto. É um preço de promoção que nós estamos... O que foi que o senhor falou? Nem de graça. Alguém muito me admira, viu? O senhor que sempre foi tão interessado. Um momento! Quer parar com essa gritaria? Quer que dá o quê? O que que dá isso aí que o senhor falou que é uma palavra que eu não posso repetir? Sabe quem é? Desliga! Penélope, por favor, não se humilhe assim. Vamos estar implorando clientes? Vamos enfiar de uma vez por todas uma coisa na cabeça. O nosso magnífico negócio foi por água abaixo. Estamos mais desapetrechadas do que nunca. Como a Dinalda sentiu a perda do Luiz Guilherme. É. É o ordenado atrasado. Ai, meu Deus, tem que ter uma saída pra tudo isso. Pra mim a saída é o tal do faxineiro. Não, eu duvido que os documentos que ele apresentou aqui pra Rebeca sejam falsos. Rebeca, você confundiu o homem. Pronto. Ela insiste nisso. Ela pensa que eu sou idiota mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dizer outra coisa, hein? Idiota foram vocês duas que ficaram trancadas na cozinha justamente naquela hora. Porque se vocês estivessem perto de mim, iam ver o que eu vi. Que os documentos que a Pariço me esfregou na cara eram todos falsos. Mas eram falsos mesmo? É, é. Cicinha faxineiro de balde e vassourinha. Tô cansada de encontrar com ele assim lá na fábrica. A não ser, Rebeca, que ele tenha feito isso pra te impressionar. Ah, impressionar? Como impressionar? Como faxineiro, sabendo que a gente... Nós estamos atrás de milionário, não é de perrapado. Eu acho essa história muito esquisita. É, eu acho que também é um pouco esquisita. Só uma coisa eu não entendo. O que esse homem pretendia vindo aqui com todos esses documentos? Se ele não é mesmo dono da fábrica, mais dia ou menos dia você ia descobrir. Ah, mas aí o diabo já tinha piscado o homem. Claro, ele já tinha conseguido me afastar de Luiz Guilherme. Bom, uma coisa pelo menos nós temos que admitir. Esse, se sim, é um homem audacioso, hein? Oh, meu Deus. Eu aqui falando assim no Luiz Guilherme, como se ele não estivesse vivo. Eu tô pensando como é que vai ser esse enterro. Ai, meu Deus do céu. Tem que aturar aquela família dele. Oh, família chata. Mas eu não posso deixar de dar o meu último adeus ao meu querido Gui. Não se preocupe, Rebeca. Nós estaremos do seu lado. Na alegria e na tristeza. Uma por todas e todas por uma. Por uma. Obrigado. Boa tarde, dona Brigitte. Boa tarde. Boa tarde, seu Aparício. Seu Aparício? O que é, dona Brigitte? Não, é que... Bem, eu nunca vi o senhor assim com essas roupas, né? E o bigode. Foi enterrado com a Teodora. E agora em diante eu sou um novo homem. Dona Brigitte? Sim, senhor. Agora eu quero sassaricar. Alô, senhor Aparício? Eu acho que o senhor Aparício está completamente maluco. Alô, aqui do Brasília. Vou falar com o senhor Ricardo de Padova. Grazie. Alô, é que eu resolvi que você vai me substituir aqui na tesselagem. Não, não, Ricardo. Eu não estou abdicando de nada, não. Eu quero só ter um pouco mais de tempo para viver, entendeu? Ricardo, ouve. Quero você aqui na semana que vem. Ricardo. Obrigado.